Vamos falar de Michael Jackson. Por que precisamos falar de Michael Jackson? Michael Jackson foi um dos maiores, pra mim, o maior artista da música pop, do cenário pop de todos os tempos. E eu não vou entrar nessa polêmica, o que ele fez, deixou de fazer, essa questão de extra-palco, não. Cada um tem a sua opinião, que eu respeito a de todo mundo, eu tenho a minha, mas hoje eu vou apenas me ater na parte artística, na parte de performance do Michael Jackson. O Michael Jackson, ele bugou a nossa mente algumas vezes, e eu vou falar pra vocês quais foram as vezes que ele, Michael Jackson, conseguiu bugar a minha mente. E a primeira vez foi escutando Who's Loving You. E ele deu um show. Até hoje essa música, Who's Loving You, é muito utilizada nos programas de calouro, tipo The Voice. Tipo, Got Your Talent. Eu vou cantar Who's Loving You, Michael Jackson. 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 Tipo, Raul Gil. Misterioso, fala. Todo mundo usa, porque é uma música que permite você dar agudos sensacionais, melismas sensacionais, depois se quiser com calma, eu falo mais sobre isso. Escuta aí. A gente sabia que tinha música nova quando era anunciada no Fantástico. Então a gente ficava esperando o Fantástico acabar. A última coisa do Fantástico, depois da Zebrinha. Jogo 4, ponte preta 1, ferroviária 1. Éramos lançamentos musicais, os maiores lançamentos musicais. E aí foi anunciado que o Michael Jackson ia lançar um novo videoclipe. Mas videoclipe antigamente era assim, o artista dançando e cantando a música e nada mais. Para o Michael Jackson, lógico, isso era uma coisa muito banal, muito simples. E ele sempre pensava além. Então eu estava na minha casa, de olho, para assistir o videoclipe do Michael Jackson. E assistindo o Fantástico e distraído com alguma coisa. Quando eu olho para a TV, eu vejo um filme passando normalmente. Naquela época já tinha filme depois do Fantástico. E eu pensei, pô, perdi o clipe do Michael Jackson. Mas não. Isso para mim foi fantástico. Falei, caramba, o cara está contando uma história. Na música. Aí eu fiquei fã ainda mais do Michael Jackson. Eu lembro que eu pedia meu pai e minha mãe para comprar os discos. Eu gostava do lado artístico, do lado produtor. De como ele pensava anos à frente das demais pessoas. Então, Bill It foi a primeira vez que ele explodiu a minha cabeça. Lançando com uma novidade que ninguém havia lançado. Depois, você já deve imaginar que foi Thriller. A mais perfeita música de videoclipe lançada até hoje. Com princípio, meio e fim e créditos no final. Subia letrinhas no final do clipe. Terceira vez que Michael Jackson explodiu minha mente foi com Billie Jean. Por uma série de fatores. Primeiro que, Michael Jackson foi o primeiro homem e o único a ter a autorização judicial, moral, enviada por Deus, assinada em cartório, de poder usar meias brancas e terno preto. Se você já cometeu esse erro, não conta para ninguém. Então, Michael Jackson apareceu lá no palco de meias brancas e ele pega uma mala, abre a mala, aí ele pega uma luva. Eu acho muito legal. Sabe por quê? Porque todos os movimentos do Michael Jackson eram extremamente estudados. Não é possível que isso seja natural. O cara, ele abria a mala e o pessoal desmarava. Aí ele abria, pegava uma luva e colocava uma luvinha em uma mão só. Marca registrada. Qual que é a sua marca registrada? Não estou falando para você ser um Michael Jackson nos palcos não, mas já pensou nisso? Depois ele colocava um chapéu e aí foi quando ele finalmente mostrou ao mundo o famoso passo de dança Moonwalker. Tá, eu sei que a minha não foi tão boa assim. E olha o interessante que ele aprimorou isso ao longo do tempo. Mais uma vez, Michael Jackson foi à frente, pensou à frente. Ninguém nunca tinha feito algo semelhante, parecido. E aquele momento de você assistir aquilo, parar, pensar como que ele faz isso, explodiu a mente. Garanto que explodiu a mente de muitos de vocês também. Quarta vez que Michael Jackson explodiu a mente foi no Smooth Criminal. Com aquele passo de inclinar que ele conseguia fazer uma coisa assim, ó. E voltava. Como que ele conseguia fazer aquilo? Ele e os bailarinos. Isso é muito legal. Michael Jackson nunca entregava exatamente aquilo que você esperava dele. Esse é o convite que eu faço para você. Orador, oradora, apresentador, vai gravar um vídeo, vai postar alguma coisa no Instagram, vai dar uma palestra. Entregue algo a mais. Over delivery, que você vai ser lembrado. E por último, eu vou deixar a última bugada, que foi Black and White. O que que foi aquele videoclipe? No meio do videoclipe eles trocavam o cenário, sei lá, saia da praia, de uma areia, ia para um estúdio. Tudo assim na nossa frente. E, claro, o que que é aquele efeito que as pessoas fazem assim com a cabeça, desde de lado, e vão mudando as feições. E a loura vira negra, a negra vira homem, o homem vira japonês, o japonês vira um africano, o africano vira um alemão, e termina com uma sueca. Como que eles fizeram isso? Anos, anos, a frente. Não põe maldade nisso, né? Anos, luz a frente. Datas, décadas, milênios a frente. O cara sempre teve uma cabeça muito mais... parece que ele era um ET. Não era para estar aqui com a gente nesse momento em termos de performance, em termos de palco. Ah, mais duas vezes aqui que eu nem estava previsto para falar. Certa vez o Michael Jackson foi cantar no Super Bowl. O Super Bowl é o evento esportivo mais caro do mundo. Um segundo, dois segundos lá, vale, sei lá, milhões e milhões de dólares. E o Michael Jackson, na hora de entrar, primeiro que ele fez uma coisa muito legal. Ele contratou gêmeos, gêmeos, sósias. E apareceu vários Michael Jackson, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E do nada, depois ele aparece lá no palco principal. Só que ao invés de aparecer e cantar, ele ficou mais ou menos um minuto e meio parado. Estático. E a galera foi ao delírio. Todo mundo começou a bater palma, a vibrar, aquela loucura. E os diretores olhando o tempo, perdendo tempo, e o jogo tinha que voltar a começar. Tudo cronometrado e o Michael Jackson parado lá. Então ele conseguiu, sem falar uma palavra, sem se mexer, o aplauso incessante de um estádio inteiro. Ah, e sabe qual que era a deixa pros músicos começarem a tocar? O óculos. Ele avisou todo mundo, olha, na hora que eu pegar meu óculos e tirar, a gente começa o show. E a última bugada de todas, a última explosão do cérebro, que infelizmente foi a sua morte, no dia 25 de junho de 2009. Faz exatamente dez anos, por isso esse vídeo como uma espécie de homenagem ao rei do pop. Essa é apenas a minha opinião. Vou ter o maior prazer possível de trocar ideia com você que pensa diferente ou que quer acrescentar alguma coisa que eu não coloquei nessa lista. Tenha coragem, tenha ousadia, tenha criatividade de fazer algo diferente que alguém da sua área faz, por exemplo. Criatividade, coragem e generosidade. Criatividade, coragem e generosidade. Essas três qualidades vão te levar muito à frente. Então tenha coragem, seja generoso e criativo. Divulgue seus vídeos, grave vídeos, mande mensagem pra mim, vou adorar saber o seu feedback sobre esse vídeo. E é só o começo. Até a próxima, pessoal!